Quais eram os discos que você ouviu muito, 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 muito? Não, fora os Beatles, que eu ouvi muito mais. Beatles que você ouviu muito. Agora, o Tom Jobim realmente é o Orconcure, né? O Tom Jobim foi uma personalidade, assim, que eu pude conhecer, inclusive, pessoalmente, né, o Tom. E é, assim, o brasileiro mais fascinante que existiu é o Tom Jobim. É uma coisa, realmente, o talento pra melodia, pra harmonia do Tom Jobim. É uma coisa que salta os olhos, assim, do mundo todo, né? E aí eu falo com emoção, porque foi a maior perda da minha vida, assim, foi a morte do Tom Jobim. Eu, diante do caixão, que eu vim com a Leila Pinheiro, tava no avião. Que a Leila é uma espécie de uma irmã minha, nessa Jobiniana, na nossa linha Jobiniana, que ela também é. E eu descobri que ela é a minha irmã, kármica, assim, da gente ir lá ver o Tom, que foi, assim, o pai de tudo. O melhor do Brasil, né?